A noite começa com a nossa conversa E muitas promessas sentados no bar Entramos na mesa, fizemos de pressa Todas as metas que estavam lá Depois de um poker de tamás Subir e provar todas as camas De noite fazer esquemas Que pode botar a gente em hoje é mais Vou te ensinar o jogo que vamos jogar Vegas, conquistar e mostrar que a casa Não é sempre vai ganhar Vou te ensinar o jogo que vamos jogar Vegas, conquistar e mostrar que a casa Não é sempre vai ganhar Só quero, só quero, só quero lucrar Só quero, só quero, dados rolar Só quero, só quero, um set e ganhar Juntos a mesa limpar Só quero, só quero, só quero beijar Só quero, só quero, só quero te amar Só quero, só quero essa noite gozar Vencer nesse jogo de azar Vou te dar o que cê merece Não vê que tu é valerte Nada de blefe no jogo É bem de rala e esquece Depois de um poker de tamás Subir e provar todas as camas De noite fazer esquemas Que pode botar a gente em hoje é mais Vou te ensinar o jogo que vamos jogar Vegas, conquistar e mostrar que a casa Não é sempre vai ganhar Vou te ensinar o jogo que vamos jogar Vegas, conquistar e mostrar que a casa Não é sempre vai ganhar Só quero, só quero, só quero, só quero lucrar Só quero, só quero, dados rolar Só quero, só quero, um set e ganhar Juntos a mesa limpar Só quero, só quero, só quero beijar Só quero, só quero, só quero te amar Só quero, só quero, essa noite gozar Vencer nesse jogo de azar Juntos a mesa limpar